Superação é uma palavra poderosa, é empreender uma superação, superação, ir além de suas ações, de seus hábitos do dia a dia, aprender, tomar decisões, encarar a mudança, transformação, superar dificuldades é sempre um desafio, os obstáculos surgem muitas vezes, vem a vontade de jogar a toalha, de desistir, mas faz parte da vida correr riscos, então acreditar nos sonhos, aprender com seus erros, o caminho para o sucesso é feito de tentativas, ir de novo, ir de novo, ir de novo, ir de novo, quantas vezes for preciso e ama a sua vida, viva intensamente a sua vida, ela é só sua, descobrir o seu propósito, encontrar suas respostas, pelo menos buscá-las, é isso que você busca, olha é difícil às vezes tomar as rédeas da sua própria vida, mas o mais importante, o mais importante é enfrentar os seus medos, alguns exercícios de coaching podem te ajudar muito nesse caminho, vamos receber a coach Roseli Vieira, para falar mais sobre esse assunto, seja bem-vinda! Que prazer te receber aqui no nosso palco, coisa boa! Então as pessoas falam bastante sobre coaching, sobre superação, sobre desafios, sobre como ser uma pessoa de sucesso, sobre como encontrar o seu propósito na vida, o que você tem a dizer a todas as pessoas que estão agora, nesse momento, assistindo o nosso programa, que não encontraram os seus sonhos, que sequer sabem quais são os seus sonhos? Muito legal estar aqui, parabéns pelo programa, e de fato... Vamos sentar, vamos sentar? Vamos sentar! Olha, eu estou tão empolgada com esse assunto, que eu já comecei a conversar com você em pé! Amo falar sobre superação, de fato, todos nós temos motivos para acreditar que somos chamados para alguma missão, e aí a gente precisa descobrir qual é a nossa missão, o que é aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu faço bem feito, aquilo que agrega valor à minha vida e à vida das pessoas que estão ao meu redor. E o processo de coaching, ele ajuda as pessoas a descobrirem e redescobrir os seus talentos, ajuda as pessoas a buscarem as competências necessárias para realizar os seus sonhos, ter coragem, né? Ter coragem, né? Determinação, porque o processo de coaching trabalha com o autoconhecimento. É importante a gente saber quem somos, quais são as nossas capacidades, que limites, e querer superar esses limites. Imagina, a gente está vivendo nas Olimpíadas, uma Olimpíada que não tivesse superação. É incrível, né? É incrível, o ser humano consegue se superar. E também a gente precisa encontrar as respostas, né? O que eu vim fazer aqui? O que faz a minha pessoa feliz? Que a gente passa a maior parte do tempo tentando tanto agradar as pessoas, o papai, a mamãe, meu pai quer que eu seja isso, minha mãe quer que eu seja aquilo, meu marido quer que eu seja aquilo, aquilo outro, sempre querendo é agradar as pessoas. E a gente esquece de se perguntar aquilo básico de nossas vidas, o que me faz feliz? Verdade. E é importante a gente pensar também que para a gente conseguir alcançar os nossos sonhos, a gente precisa ter esforço, sacrifício. Às vezes as pessoas acham que a felicidade é alguma coisa espontânea. E a felicidade, quer dizer, é algo conquistado. Então tenha objetivos, foque nos seus objetivos, busque as competências necessárias para alcançar esse objetivo, tenha garra, disposição, disciplina para conquistar sonhos. Adoro! Tem um VT para a gente, não é isso, Giver? Superação, vamos ver! Meu nome é Ribamar, conhecido por Zeca, sou fisiculturista desde 2002. Comecei a treinar com 14 anos de idade. A minha primeira participação foi vice-campeão maranhense. Daí fui dando continuidade para os esportes do fisiculturismo, ao qual fui me apaixonando mais e mais cada dia que passava. 2005 foi onde fui para João Pessoa, fui participar do Norte e Nordeste. Quando eu cheguei aqui em São Luís, eu fui com meus colegas, amigos meus da academia, comemorar a minha participação do campeonato na praia. E ao retornarmos da praia, eu estava na garupa, da moto, geralmente a moto era minha, e o meu colega resolveu me trazer. E quando nós fomos fazer a ultrapassagem de uma Kombi, a gente deu de frente com o ônibus. E o ônibus nessa hora passou por cima da minha perna, que desbagaçou a minha perna toda. Quando eu olhei para a minha perna, a minha perna estava só o pezinho pequenininho, e eu sangrando muito. E eu só não conseguia mais respirar, só ficava se bolsejando, bolsejando. Foi que ligaram rapidinho para a SAMU, e me falaram que nessa hora eu já estava entrando em coma, e dali eu apaguei total. E eu passei 12 dias em coma profundo, tive inflamação no cérebro ainda decorrente desse acidente. O médico chegou para a minha esposa, falou para a minha esposa que eu poderia, como o traumatismo crâniano foi muito grave, eu estava correndo o risco de ficar cego, e débil mental, e com essa outra parte da minha esquerda paralisada. Quando eu saí do coma, eu acordei sem saber o que tinha acontecido, não sabia onde eu estava, não sabia quem eu era. Aí eu chamei a minha esposa e perguntei para ela, o que tinha acontecido. Ela disse, não, que eu estava no hospital e estava doente. E ela chegou, chamou o médico, perguntou para o médico, para o doutor, como ela fazia para me dizer que eu tinha perdido uma perna, porque eu era fisiculturista, e cultuava muito o meu físico, tinha um físico bom, perfeito. O médico disse que era para ela não se preocupar, que tinha um psicólogo lá no hospital que podia me dar essa notícia. Quando o psicólogo me falou que eu tinha perdido uma perna, perna direita, para mim parece assim que minha vida acabou, eu tinha acabado. eu chamei minha esposa, falei para ela, vai-te embora, me deixa aqui que minha vida acabou. Aí começou aquela desanimação, deu querendo, eu já não tomava medicamento nenhum, porque eu sentia vontade de dizer assim, para mim a vida tinha acabado, para mim morrer, para mim já era o melhor caminho. E a minha esposa começou a conversar comigo, conversar comigo, falando comigo que eu ia superar. Deus me mostrou outro caminho, Deus me mostrou outro caminho, que eu podia seguir e que um membro não ia mudar nada na minha vida, que eu ia continuar sendo uma bela pessoa e eu podia continuar no esporte, bastava eu querer. Eu tenho que aceitar a minha outra vida que Deus me deu, se Ele me deixou desse jeito, vou para algum propósito. E hoje eu tento fazer o meu possível, participando de competições, mostrando o que aconteceu comigo, para as outras pessoas que, se um dia já passarem por isso, ou estão passando, para eles não se desanimarem, porque viver hoje ainda é melhor caminho do que pensar em morrer. Hoje, graças a Deus, eu me recuperei, estou treinando de novo, sou professor formado, dou aula na minha academia. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Você é campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu gol. Chega mais campeão, Zeca, seja bem-vindo. Aplausos do Maraca. Seja muito bem-vindo. Olha, que história bonita, viu? Parabéns, viu? Estou ouvindo ali, essa história, e você tem um anjo na sua vida, sua esposa, ela foi incrível, né? Minha esposa sempre esteve do meu lado, ela nunca me abandonou, quando os médicos disseram que não tinha mais jeito, mas ela sempre disse que tinha jeito, sempre eu não tinha morrido. e sempre tive também o apoio, assim, de todos os fisiculturistas, que graças a Deus, hoje nós somos uma irmandade, e nunca me abandonaram. Você continua competindo, não é? Continuo competindo, e hoje ainda vou competir. Você vai competir hoje, eu estou sabendo. Vou competir. Então, gente, olha, um exemplo de superação, que a gente estava conversando ali com a Roseli, então, e as pessoas reclamam tanto, poxa, Paulinho, como é que eu vou encontrar o meu lugar nesse mundo? Como que eu vou encontrar o sentido da minha vida? O sentido, eu vim pra cá, o que que Deus quer de mim? O que que eu tenho pra mim nesse mundo de meu Deus? E o Zeca aí, enfrentou essa superação, e o universo mudou completamente a sua vida, e você persistiu, não desanimou, e seguiu? É, porque, assim, minha esposa, sempre falava pra mim, meu filho, você tem dois caminhos, ou escolhe o caminho pra ficar dentro de casa, numa cadeira de roda, ou pega o outro pra continuar a vida como se não tivesse nada acontecido. A gente tem uma família pra criar, a gente tem que... Que maravilhoso, os aplausos. Roseli também tem, chega aqui, Roseli, também tem o exemplo aí dos atletas das Olimpíadas, né? Ela falou, da questão de superação. Como é que você vê essas Olimpíadas? São vários exemplos, não é? Aqui o Zeca, esse exemplo incrível da história do Zeca. Eu queria só parabenizar o Zeca, né? Falar assim, que superação é isso, é a gente reunir os recursos internos, então, mesmo depois de um acidente, de algo forte, né? De uma amputação, ele é capaz de reunir as forças e começar com uma ação, que foi a ação de se levantar, de querer viver, de querer começar novamente, fazer essa superação, recomeçar a vida. Então, parabéns. E as Olimpíadas mostram isso, né? Imagina uma Olimpíada se não tivesse quebra de novos recordes. E aí a gente vê tantos recordes sendo quebrados, tantas pessoas superando, e eu sou coach de carreira, sou coach de mulheres também, vejo mulheres superando. Então, ontem o futebol feminino, as mulheres arrasaram, e o legal é ver que quando se trabalha em equipe, a gente consegue superar mais. Então, Marta perdeu o pênalti, mas ainda assim, a equipe deu força a ela, e a equipe junta foi lá e ganhou. E um outro exemplo de superação muito legal é o dos nadadores, né? Do Michael Phelps, que recorde, mais recorde, mas nas Olimpíadas de oito anos atrás, na China, ele tem uma foto com o Joseph, e o Joseph ganhou a medalha de ouro agora de Singapura, e ele estava feliz ao lado do Joseph, que era a medalha de ouro, e ele com a medalha de prata. Então, quem tem sucesso, quem tem sucesso, quem é líder, quer fazer uma nova geração de pessoas com sucesso. é isso mesmo. busque inspiração, hoje nós temos pessoas aqui que nos inspiram, Paulinha, com esse programa tão legal, tão bacana, que dá espaço para a cultura, para os profissionais, para tudo quanto é local, regional, e isso é muito legal, nós precisamos disso, de um espaço para onde as pessoas, nós maranhenses, pudéssemos nos apresentar, falar, mostrar. Ele é um exemplo de superação, muito bacana, parabéns, e isso inspira todos nós, eu saio daqui hoje mais que inspirada. Eu acho que todos nós. Roseli, você faz o atendimento, você é palestrante também, não é isso? Você tem os seus espaços e workshops. Isso. Eu tenho o meu escritório, onde eu faço coaching, atendo pessoas que querem melhorar a sua performance, posso dar o meu contato? Então, pode entrar em contato comigo através do meu e-mail, Roseli Vieira, Roseli com Y, e do meu WhatsApp, 989-8104-7089. Obrigada pela sua presença, que foi maravilhoso. Eu que agradeço. Agora, Zeca, fala para nós da sua academia, do seu espaço, você tem a sua academia, tudo isso aconteceu, porque você teve coragem, enfrentou as adversidades que a vida trouxe, enfrentou, e você hoje é um profissional, continua competindo, e tem a sua academia. Eu, depois do acidente, eu procurei me profissionalizar mais, em termos de musculação, hoje eu sou professor na minha academia, humilde, sou personal também. Maravilhoso. E trabalhando com essa galera aí. Muito bom.